Sim, é o que a madame quer. Não, senhora. A minha patroa não se encontra aqui. Ela está viajando, senhora. Entendeu? Tem como a senhora respeitar? Não balança esse portão, por favor, não bate. Porque ela não está aqui. Eu não estou mentindo. Olha, se ela deve você... É só você falar com ela para o celular. Já falou, né? Olha, então vai... Ela disse que ia pagar a senhora. E por que você não espera? Está parecendo que a senhora não é rica. Tá. Não precisa ser ignorante, ok? Mas... Eu não tenho permissão. É estranho não deixar a senhora entrar. Mas a minha patroa disse para não deixar ninguém entrar. Então eu só posso ficar daqui do portão. Olhando para a senhorita aqui do portão. Porque eu não vou sobre alguém. Sim, eu tenho ordens, ordens. Olha, eu vou ter que entrar agora porque eu tenho muita coisa para fazer. E não tenho tempo para ficar batendo. Eu não tenho tempo para ficar discutindo. Sem contar que a minha patroa já está chegando. E ela não vai gostar nada de... Ela chega amanhã. De manhã. Eu tenho muita coisa para fazer aqui. A casa é bem grande, tá bom? Deixa eu ir agora, senhora. Eu vou ter que fechar aqui. Eu vou ter que entrar e fechar o porto agora, ok? A senhora não vai sair daí enquanto eu não deixar a senhora entrar. Olha, eu não posso fazer nada. Se eu deixar a senhora entrar, eu vou ser despedida. Aí a senhora vai me contratar. Olha, eu não acredito muito não. Mas mesmo assim, eu não posso. Eu tenho ordens e... Enfim, né? A senhora já entendeu. Por favor, vá embora e não faça escândalo. Porque a senhora também é uma madame. E não pode ficar gritando assim no portão aí. Senhora, eu já lhe expliquei. Eu não vou abrir esse portão. Para de gritar. Para de fazer escândalo. Liga para a sua... Liga para ela. Liga aí. Liga que eu vou falar com ela. Senhora, eu não tenho celular. Só tenho celular daquela casa da madame. Infelizmente, ele não está funcionando. Porque eu não sei. Eu espero, por favor. Já. Agora, senhora. Ah, essa moça que você acabou de ter que entrar. Mas, senhora, eu já disse que ela não pode entrar. Ela desligou. Você já falou com ela. Você viu que ela não deixa você entrar. Olha, eu não sei por que a senhora está tão desesperada por esse dinheiro. A senhora é rica. Pelo jeito, vocês não são amigas. Vocês são amigas e brigaram. E agora você está fazendo isso e isso. E é isso que eu estou animando. Você não disse que é amiga dela. Ah, ela fez isso para você e você está fazendo isso por brilho e vingança. Não somente, mas porque ela deve em você. Se ela deve em você, ela falou que tinha aqui o seu pagamento. Talvez eu fosse puxar no computador dela. Ela deixa eu ver, sim. Ela deixa. Tem outro, mas ela tem muito computador. Ela tem seis computadores. E ela deixa as anotações dela no computador que ela me diz que fica lá na sala. Então, eu vou ver. Mas vai que hoje ela teve um... Hoje ela foi para o hospital ver a filha dela. Você não quer saber da filha dela e do dinheiro? Olha, senhora. Eu sinto muito, viu? Mas eu tenho coisas para fazer, por favor. Eu não vou te curtir. Eu vou fechar a porta, tá? Eu sinto muito. Já estou dando minhas últimas palavras. Porque eu vou embora e não quero saber de nada. Ok? Tchau. Não perturbe, senhora. Por favor. Senão, eu vou ser obrigada a chamar a polícia. A polícia. E os vizinhos daqui do lado já não estão gostando de nada. Do seu grito. E hoje eu estou cansada também. Eu sinto muito. Vamos manter calmo. E trate essa sua brinquinha junto com ela. Não te conte, Miguel, não tem nada a ver ir nos vizinhos. Pelo amor de Deus. Discute isso com ela. Por favor. Olha, eu não quero saber se ela vai embora. Porque vocês brigaram que ela fez raiva para você. E ela vai embora só para não pagar você. Porque ela não era esse tipo. E ela não me avisou que a VNQ. Ela não me avisou que a VNQ. Ela não me avisou que a VNQ. Ela não deixou o dinheiro. Então, ela não deixou nenhuma VNQ. Então, eu não tenho nada a ver. Eu não posso fazer nada. Tchau, senhora. Tenha uma boa tarde. Tchau. Tchau, senhora. Tchau, senhora.